A gente fala agora sobre uma perda que aconteceu nesse domingo, ele que é uma referência na arquitetura brasileira, na arquitetura mundial, a morte de Paulo Mendes da Rocha. Vamos até assistir alguns trechinhos aí do que ele achava da arquitetura e também das cidades. A arquitetura não é feita para você ver, é feita para você viver a própria. Tanto que a suprema obra de arquitetura, ou da arquitetura como forma de conhecimento, seria a cidade em que você não sabe bem dizer que desenho tem, que forma tem. Você não pode dizer a cidade tal, que você goste, Roma ou Londres, seja assim, redonda, quadrada ou cheia. Ela apenas é um acontecimento extraordinariamente rico sobre todos os aspectos que você queira imaginar. Muito obrigado por ouvir você. Inclusive, queria dizer que estou aqui exibindo o meu cálicezinho, porque você estava bebendo qualquer coisa logo que apareceu. E queria dizer para todo mundo... É água, mas aqui não é. É uma coisa que eu gosto muito, que é o calvador. É uma bebida calvador. E eu tenho no escritório, mas não vivo bebendo isso. Só faltava essa. Estou fazendo em homenagem a vocês. Esse golezinho de brinde. Querido, um grande professor. Ele influenciou tanto os arquitetos brasileiros. E, às vezes, a gente nem imagina, quando a gente está andando pelo meio da sua obra, a gente não imagina que foi feito por ele. Não conhecemos, às vezes. Mas ele fez muita coisa pelo Brasil, pela arquitetura de São Paulo. Eu cito a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, entre outros. A professora Raquel Ronique, da USP, também deu aqui um depoimento a respeito de Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha deve ser lembrado por contribuições em múltiplos campos. O primeiro deles é como professor. Ele foi professor da FAO até 69, quando foi afastado pelo AI-5. E só pode voltar à escola em 1980, num importante movimento da própria FAO e da universidade para reintegrá-lo junto com Vila Nova Artigas, junto com Jean Montrejan. E, com isso, possibilitar um convívio que ele estabeleceu com os alunos até 98, quando ele se aposentou compulsoriamente aos 70 anos. O reconhecimento desse trabalho na FAO lhe rendeu o título de doutor honoris causa. E ele influenciou gerações de arquitetos. Mas ele influenciou também gerações de arquitetos através da sua arquitetura. Uma arquitetura reconhecida internacionalmente. Ele ganhou o Pritzker Prize, um dos mais importantes prêmios de arquitetura. Nós vamos sentir muita saudade de Paulo Mendes, mas o legado dele é absolutamente presente e sempre estará. Eu conversei com ele uma última vez, se não me engano, no final do ano passado, ainda quando a gente estava... já estávamos em pandemia. E foi justamente a respeito de ele ter enviado as obras dele para Portugal. E foi muito interessante na entrevista que ele falou assim, nunca ninguém me pediu nada aqui e me ligaram de lá. Eu não vejo problema nenhum. E ele falou assim, e outra coisa, a minha arquitetura está aqui, a minha obra, o meu patrimônio está aqui. E eu sempre serei um arquiteto brasileiro, disse ele. Bom, a gente convidou para participar conosco também o professor, também de arquitetura da Escola de Arquitetura e Urbanismo da USP, aqui Guilherme Wisnik, conosco, que escreveu um texto lindo a respeito de Paulo Mendes da Rocha, também na Folha. Olá, professor. Bom dia. Bom dia. Olá, Fabio. Olá a todas e a todos que nos ouvem hoje. Qual foi o maior ensinamento de Paulo Mendes para você? São muitos, mas acho que o principal é um ensinamento político. A arquitetura e a cidade são para todos. Não devem ser objetos de exclusividade, de privilégio, de segregação. Daí os projetos dele, todos os edifícios, com essa vocação pública, tão abertos, como o Sesc 24 de Maio, uma das últimas obras, que demonstra muito fortemente isso. Aquele térreo todo aberto para a rua, no centro, convidativo para que as pessoas entrem, percorram aquele edifício com aquele conjunto de rampas e terminem num bar-café muito agradável, lá em cima, com um espelho d'água na volta toda, onde as crianças se molham e se banham, que no coroamento do prédio ainda é uma piscina pública, em pleno centro, denso de São Paulo. Ele era, ele é, né? Eu acho que não dá para dizer de era, não. Eu acredito que é. É aquele cara que defendia a cidade para ser usada, o prédio para ser usada, a obra para não só ser apreciada, né, professor? É muito interessante o quanto ele gostaria de derrubar muros e derrubar o minhocão também, né? Ele falava nisso. Você selecionaram o trecho dele logo aqui, antes que ele fala bem dessa ideia da cidade como pública, né? Da cidade para todos. É muito comovente ouvi-lo agora. E aí, fazendo até, porque assim, são tantos ensinamentos de Paulo Mendes e uma referência, e a gente às vezes vê que na prática as coisas não vão por aí nas cidades, né? Com essa pandemia, com essa questão de você usar e sentir saudades de usar a cidade, será que a gente pode ter alguma transformação? Eu conversava com ele sobre isso nessa última entrevista, e ele não tem tanto otimismo, mas ele achava que essa percepção de cidades poderia ficar diferente. O que você acha? Eu espero que sim. É muito difícil saber, mas essa é uma grande aposta. Na verdade, esse jogo está sendo jogado agora, e essa é uma decisão muito importante para o futuro. Quer dizer, para a gente pensar, o que é que vai acontecer num futuro próximo com as cidades? Elas vão se tornar objeto de medo, de temor? Quer dizer, as pessoas vão tender, mesmo com a abertura, a querer ficar mais em casa, por temor ou por comodidade, porque agora se acostumaram com o home office, ou porque agora pedem a comida sempre por delivery, ou se, ao contrário, há um desejo represado que vai fazer com que as pessoas, assim que puderem, não agora, como o doutor Pedro estava falando antes, muito bem, assim que puderem, assim que houver segurança, possam voltar. Durante esse tempo todo da pandemia, eu pensava muito no Paulo, porque é importante dizer para todos que nos ouvem, o Paulo não morreu de covid, ele morreu de câncer, mas ele, que chegou a ser vacinado, ele devia sofrer muito com essa quarentena, porque ele é a pessoa que eu conheço na vida, que mais gostava da cidade, ele vivia na rua, ele pensava a vida privada como um momento muito pequeno da vida, o estar em casa é quase um momento de você ir dormir, e outras pequenas coisas, mas a grande excitação era estar no escritório, ou nos escritórios dos colaboradores trabalhando, andando pelas ruas do centro, entrando nos botecos, fumando cigarro na calçada, frequentando cinema, boates, quer dizer, a vida metropolitana, de fato. E aí, enfim, ele já com mais de 90 anos ter que viver essa situação de isolamento, certamente deve ter sido muito duro. Você foi aluno dele, Guilherme? Sim, eu tive muita sorte, eu fui aluno dele na FAUSP, onde hoje eu dou aula, naquele momento eu acabei indo trabalhar no escritório dele como estagiário, ainda estudante, junto com meu amigo Martim Corulon, e fundamos um escritório de arquitetura quando nos formamos, chamado Metro Arquitetos, que se tornou um dos escritórios colaboradores do Paulo. Então, eu tive uma longa história de colaboração, trabalhamos junto com ele, quer dizer, para ele, como assistentes, em alguns projetos discográficos de Bienal de São Paulo, isso tudo foi muito formador para mim. E depois, quando eu deixei de ser arquiteto de projeto, passei a me dedicar às aulas, às curadorias e à teoria, criei uma outra relação com ele, que foi fazer curadorias e exposições da obra dele, escrever textos e livros sobre ele no Brasil e fora do Brasil. Então, eu sou muito grato a toda essa experiência que eu pude ter junto a esse mestre maravilhoso. É, vai fazer muita falta, né? Eu imagino, para quem tinha esse contato mais próximo, poderia e podia beber dessa ponte tão rica. Agora, já que você está falando da obra dele, essa polêmica em relação à obra dele em Portugal, explica essa história direitinho, Guilherme, e qual vai ser o impacto disso para o Brasil? Quer dizer, o Brasil virou as costas para o grande Paulo Mendes da Rocha e aí Portugal veio atrás? É esse o resumo ou não? Não, eu acho que não. O Brasil não virou as costas, quer dizer, vamos explicar melhor. O Brasil vira as costas seguidamente com esse desmonte institucional que a gente vive hoje no Brasil, com esse desprezo evidente pela cultura. Então, a situação atual do Brasil, num plano mais amplo, é de desprezo absoluto e de desmonte. Então, nesse sentido, sim. Por exemplo, o Brasil não tem instituições de relevo que promovam exposições e debates públicos de arquitetura que se responsabilizam pela guarda dos acervos. Temos, no campo da guarda dos acervos, as universidades públicas que trabalham com grande afinco para isso e são as grandes guardiães. Agora, mas nesse caso das universidades não houve esse virar as costas. Certamente não. Mas o Paulo fez essa opção porque ele conheceu essa instituição, a Casa da Arquitetura de Portugal, teve muita relação, o Nuno Sampaio, que é o diretor de lá. Participou do projeto da equipe do Museu dos Coches, que o Paulo fez, um edifício importante em Lisboa, criaram toda uma relação onde o Paulo teve exposições lá, etc. e ele sentiu confiança e sentiu vontade. Então, acho que foi mais de fato uma decisão dele, sabendo que o porto está na Europa, que aquilo é muito mais facilmente acessado por muito mais gente, tanto norte-americanos quanto europeus, que se interessem pela pesquisa da obra dele, no caso de consultar os originais. Agora, é importante dizer, para que não haja dúvida, que a Casa da Arquitetura de Portugal, ao receber essa doação preciosíssima, fez um compromisso público, inclusive com o Brasil, de que vai digitalizar rapidamente, agora estamos em pandemia mais difícil, mas vai digitalizar todo esse material e torná-lo inteiramente acessível online. Então, o Paulo sabia disso também. Então, isso não é, eu vejo assim, não é uma traição ao Brasil, o material que vai embora e desaparece, mas ao contrário, num mundo muito digital, esse material poder circular muito mais. Interessante, porque foi o que ele me disse, ele falou, minha obra está aqui, não vai sair daqui, não vai sair daqui. Aliás, você podia bem fazer um roteiro bacana para que a gente possa visitar a obra dele, mesmo que de maneira virtual. Cita aí umas quatro, cinco obras imperdíveis, professor Guilherme. Sim, vamos lá. Bom, a primeira obra, a obra fundante na carreira do Paulo é o ginásio do Esporte Clube Paulistano, do Clube Atlético Paulistano, desculpe. Esse é um concurso que ele ganhou em 1958, com 29 anos ainda, não tinha nem 30 anos, um concurso importantíssimo. Esse ginásio, depois, foi o grande premiado na Bienal de São Paulo, etc. então foi a obra que alavancou a carreira dele. E é uma obra que ainda existe e que está em processo de ser restaurada para voltar, porque sofreu muitas alterações ao longo do tempo, então é uma obra importantíssima. Depois, o Pavilhão do Brasil, na Expo, 1970, em Osaka, no Japão. Outro concurso que ele ganhou importantíssimo é uma obra chave, de uma radicalidade poética absoluta. ele constrói um piso ondulado, artificial, de asfalto e faz pousar a cobertura de concreto e vidro diretamente no chão, nesse chão artificial ondulado, muito potente, infelizmente, demolido depois do fim da Expo. E aí temos, em São Paulo, digamos, no mesmo eixo do ginásio paulistano, que é o Augusto, a Rua Colômbia, Avenida Europa, até a Cidade de Jardim, esse mesmo eixo, onde está o Clube Paulistano, está também o MUB, o Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia, que talvez seja a obra-prima dele. Outro concurso, então são três concursos, vejam, que acabaram sendo cruciais na definição dessa carreira. O MUB com essa marquise, eu estou até com a camisa aqui para, o croqui do Paulo, da Liga Marquise. Levanta um pouco para a gente ver, levanta um pouco, Wisnik, não dá para ver direito aí. Ai, que linda! É! O desenho dele, da viga voando, muito bonito. E na mesma rua tem a Loja Forma, que já não é mais Loja Forma hoje, não me lembro o nome, mas é com a vitrine toda exposta, dos móveis, para passagem dos carros. E a Pinacoteca do Estado, que é uma reforma que ele fez num edifício antigo de alvenaria de tijolo, onde era o liceu de artes e ofícios, e ele instalou essas passarelas metálicas. Isso é, ele cobriu os pátios com clarabóia e instalou as passarelas metálicas que furam esses pátios e criam uma circulação toda nova dentro do prédio, muito inteligente, mudou a entrada, levou para a lateral. E, por fim, o Sesc 24 de Maio, que eu já citei aqui, que é uma outra obra de referência. Então, como vocês podem perceber, Fabiola já sabe, muitos em São Paulo permitiriam, de fato, um roteiro de visitação. Assim que a pandemia permitir, a gente vai fazer isso juntos. Vamos fazer aqui tudo filmado, ficar ao vivo, de repente. Isso. Aliás, eu queria aproveitar e dizer que em dois desses edifícios existem, agora que a pandemia está permitindo visitações de novo, em exposições, no Sesc 24 de Maio está a exposição Infinito Vão, 90 anos de arquitetura brasileira, com curadoria minha e do Fernando Serapião, que foi feita originalmente para a Casa da Arquitetura de Portugal e agora está em São Paulo. Portanto, as pessoas que se interessam pelo assunto não percam. O próprio nome Infinito Vão tem a ver com essa marquise aqui do MUB, do Paulo, assim como o Masp, da Lina, os vãos da nossa arquitetura. E no MUB, no Museu da Escultura, está a exposição do Amilcar de Castro, grande escultor moderno, brasileiro, que dialoga muito com a obra do Paulo Mendes da Rocha. Então, o Paulo está sendo homenageado, nesse momento, em dois dos seus edifícios, com essas exposições. Merecidíssimo. Bom, obrigada pela sua fala aqui, pela, inclusive, aula de arquitetura de Paulo Mendes da Rocha para a gente. Um bom dia a você. Imagina, um prazer. Bom dia a você e a todos. Bom, e assim a gente vai encerrando o UOL News de hoje com a despedida de Paulo Mendes da Rocha, que morreu ontem, aos 92 anos. UOL News de hoje. 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 A CIDADE NO BRASIL